Um público formado por profissionais da Rede Municipal de Saúde para falarem e vivenciarem um tema comum, mas que precisa de aprimoramentos constantes, a comunicação. Com o tema Comunicação com o Paciente, Humanização e Relação Interpessoal, a palestrante Raíssa Guanieri Master Coaching provocou cada profissional de saúde a refletir sobre sua prática profissional. A gente tem que ter uma boa comunicação para poder fazer o atendimento da melhor forma possível, tentar acalmar as pessoas que estão ali presentes. Como funcionário, atender bem o cliente, que é o nosso paciente, que é o nosso público-alvo, da gente atender melhor, dar um melhor atendimento nesse momento. Mais de 70 profissionais de diversos centros de saúde foram mobilizados. Maternidade Carmosina Coutinho, SEAMI, Atenção Primária, Unidade de Pronto Atendimento, dentre outras. A capacitação foi promovida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, por meio do Núcleo de Educação Permanente. O objetivo de toda a rede da saúde é fazer a saúde que a gente quer, oferecer melhor qualidade de vida para a nossa população. E é com esse intuito que o SAMU compartilha. Segundo a palestrante, 70% dos erros na área de saúde estão ligados à falta de comunicação eficiente entre o profissional e o paciente. Por esse motivo, fazer empatia no momento do atendimento é algo fundamental. Tudo comunica. Nossa postura comunica, os nossos gestos comunicam, a nossa maneira, o nosso tom de voz comunica. E eu venho trazer para as pessoas a maior clareza, para eles começarem a vigiar o que eles estão comunicando de maneira consciente e também de maneira inconsciente, tanto com o seu paciente, com o seu cliente, quanto com os colegas, que fazem o trabalho acontecer junto com o indivíduo.